Desde o trabalho mais complexo até o trabalho mais simples, as metas sempre vão estar presentes. Muitas vezes, a gente nem percebe que está completando metas. Quer um exemplo? Ao fazer um pão, você precisa seguir uma receita para que o pão cresça e possa te alimentar. Aqui na Novo Tempo, o nosso alimento é a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que ter meta é uma forma eficiente de saber como o trabalho está sendo feito hoje e visualizar como se deseja fazê-lo no futuro. A missão da Novo Tempo é comunicar a esperança da volta do Senhor Jesus. E para que isso seja possível, trabalhamos com a meta de ampliar o sinal e presença da TV, rádio e web em diferentes cidades, no Brasil e em outros sete países da América do Sul. Uma dessas cidades é o Rio de Janeiro. Além de ser um centro turístico, a cidade fluminense recebe milhões de pessoas do mundo todo que vêm ao Rio a trabalho ou a estudo. Ao entrar na cidade do Rio de Janeiro, a TV Novo Tempo vai conseguir transmitir seu sinal para diferentes pessoas que estão com o coração ansioso em entender o amor de Deus. E as nossas metas não param por aí. A Novo Tempo possui outras metas para crescer ainda mais. A Rede Novo Tempo de Comunicação tem como meta para este ano o início das construções de um novo estúdio tão grande como este que nós temos desde 2012. Nós queremos produzir mais conteúdo porque entendemos que é necessário diversificar com relevância, produzir conteúdos também para as plataformas digitais, para as redes sociais, investir para alcançar as novas gerações. E os nossos estúdios hoje estão com uma agenda completamente limitada, né? De espaço. Nós não temos como produzir mais. Temos a necessidade de produzir, ou melhor, de construir mais um grande estúdio. E esse é um sonho que vamos realizar este ano, se Deus quiser. Nós queremos iniciar esse projeto no segundo semestre e ter mais um grande estúdio para produzir mais, com variedade, com qualidade e alcançar mais pessoas, principalmente produzindo conteúdo para as plataformas digitais, para as redes sociais e alcançar as novas gerações. Mas para que isso seja possível, precisamos da sua ajuda, Anjo da Esperança. Para Novo Tempo crescer, precisamos de novos doadores. Por isso, se você tem amigos que já assistem ou ouvem a TV Novo Tempo, indique para eles o projeto Anjos da Esperança. Mas antes de cadastrá-los, você precisa explicar o nosso projeto. Depois que eles aceitarem, você vai ligar para a nossa central pelo telefone 0-12-21-27-3030 e passar as seguintes informações. O nome completo do amigo, o telefone dele e a forma que ele deseja fazer a doação. O valor não é importante para nós. O importante é que ele e você sejam grandes apoiadores do crescimento da Novo Tempo, pois todos somos iguais e temos a mesma missão.